Olha só, gente, antigamente, quando eu comecei a dançar samba de gafieira, a gente pegava, só tinha esse passo, o primeiro que eu passei. Então a gente já pegava a dama aqui, era assim, ó. Ó. Cara, eu sofria com isso quando eu fazia algo. Ou se não, jogava assim. É, é uma coisa, eu não gosto disso, ó. Eu não gosto. Né? É uma coisa... É, eu acho que não precisa disso. Não precisa disso, é uma coisa mais de bachata, salsa, que combina, né? Então assim, quando eu abro aqui a Patrícia, não é que eu tô abrindo, se eu tô com o corpo reto. Se eu abro o meu corpo aqui, ó, a Patrícia abre porque, ó... É uma intenção, né? É uma intenção. Não precisa me forçar muito, tá? Ó, eu abri, aí meu braço tá aqui, ó. Ele tava conectado aqui, ele abre aqui, ó. E ele vai continuar aqui, ó. Tá? Aí o que acontece? A gente tinha que fazer isso, ó. Olha como eu perco estabilidade, imagina numa música rápida, né? Depois foi melhorando, eles colocaram sem condução. Aí depois ficou assim, ó. Não sou tão velha assim, mas eu passei muito aqui em gafieira, ó. Peguei. Hoje eu não pego aqui, eu só pego no final, por quê? Porque a Patrícia, ela pode querer fazer uma... Como é que chama? É, a saidinha carioca, né? A saidinha carioca, aí eu atrapalho se eu pegar. Então eu deixo até o final, a Dama curtir o movimento, ó. Ó. Pego aqui. Viu? Ela fez o que ela quis, eu poderia até me brincar, ó. Então eu tô aqui, ó. É aí. Ah. E. Viu? Ela pá, pá, escovou, saiu. E eu tenho toda a liberdade. Se eu vejo que o cavalheiro não vai me dar essa liberdade, eu não vou brincar, né? Faz de novo isso agora. Tá. Olha só. Vou fazer minha variação. Percebeu? Deixa a Dama finalizar, eu pego só lá no final. Então é no seis que o cavalheiro pega a Dama, né? Isso. Ela é essa a dica que eu ia dar, né? Você fica... Porque aí depois também você tem, você pode sair com mais dica, mais brincadeira, né? Pá. Ei, ó. Ei. Ei. Ah. Você pode usar. Ei. 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 Pá. Ei. Ei. Tá. Sei lá, do jeito que você sentir melhor. Porque aqui é solta. Aqui você põe o que a música pedir também, né, Patrícia? As damas, não conhece o cavalheiro, vai dançar pela primeira vez, tá? Não começa a fazer muitas variações. Primeiro eu sinto o cavalheiro. Você me deixa, né? Veja a liberdade que ele me dá no passo. Ai, ele me deu a liberdade. Se ele fizer de novo, ai, eu aproveito. Você falou uma coisa boa. Uma vez eu estude assaltando com uma moça e ela fazia muito enfeite. Cara, eu levei tanto chute no pé, porque assim, ela se preocupou tanto em fazer enfeite E tinha momentos que eu não dava o tempo pra ela fazer o enfeite. E eu também, nesse tempo, tava aprendendo a dançar. Tango, né? Não tinha muita... Mas ela tudo queria brincar pra mostrar que sabia dançar. Cara, mas eu levei tanto chute na perna. É, damas, eu sempre falo assim, o menos é mais. A gente sabe, enfeite sabe. Mas como usar, eu tenho que respeitar meu cavalheiro. Eu tenho que ir vendo, né, a liberdade que ele me dá pra mim usar meus enfeites. Tá?